E aí galera, beleza? Eu quero fazer um vídeo aqui, pedir um apoio a todos vocês, tá? Pra esse amigo meu aqui, que realmente está necessitado, a gente vai dar uma olhada aqui na campanha da vaquinha dele, vai dar uma olhada no vídeo que ele fez pra falar sobre o problema. Eu estava até falando com ele aqui, fiz uma ligação, tem algumas informações aqui, tá certo? E bom, ele correu aí, bateu atrás de algumas portas, até de outros canais que ele segue, canais maiores, né? Até canais que dizem ajudar pessoas com necessidade a fazer arrecadação, mas infelizmente ele não conseguiu a resposta de ninguém, né? E ele está precisando arrecadar esse valor até o final do ano, ele tem uma doença degenerativa, tá? Que é o AMI, é uma doença que afeta aí os neurônios, então ao longo do tempo ele vai perdendo, né? As funções neurais e ele já é um rapaz que já é deficiente, né? Então, só que ele conversa tudo normal, né? Tanto que ele é ele que me cede aqui a emprestar da conta dele na Steam e eu já conheço o Tiago há alguns anos, né? Ele me acompanha aí desde a época de Terra Plana, esse tipo de coisa. Então foi um cara sempre prestativo, foi um cara que financeiramente já me ajudou, tá? Eu não escondo isso aqui, é um cara que já me ajudou bastante, já comprou alguns produtos meus aqui de impressão 3D E hoje ele se vê nessa necessidade de pedir uma ajuda, né? E ele, como ele me contou, ele bateu nas portas aí de alguns canais, mas sem sucesso E eu falei com ele assim, cara, eu nem ia te ligar, eu só te liguei pra tirar uma dúvida acerca do valor mesmo e tal E o tratamento, mas eu já tinha pegado, terminei de ler a mensagem dele, já preparei aqui pra gravar um vídeo Nem ia gravar vídeo hoje, essa semana como vocês sabem, eu tô ajudando meu pai lá na casa dele E aí acabou que eu tô um pouco, eu chego aqui muito cansado e aí às vezes pegar vídeo, ficar pesquisando, né? Mas eu falei, cara, eu tenho que fazer isso por ele porque é um cara que, independente de qualquer coisa, tá? De ele ter me ajudado ou não, é um cara nota 10, é um cara mil, entendeu? É um cara muito bacana e eu tô aqui, é o que eu posso fazer por ele E eu vou fazer a minha parte aqui, de estar divulgando essa vaquinha E antes de a gente adentrar aqui, ver o vídeo dele, ver aqui a vaquinha Eu peço, encarecidamente, se possível for Pessoal, isso aqui eu tô falando Um exemplo, você que tem canal, que assiste o meu canal Você que tem canal, que assiste o meu canal Conhecidos Eu não vou citar nomes pra não constranger ninguém a ter que fazer um vídeo Mas eu peço, encarecidamente, se você puder fazer um vídeo pra divulgar A vaquinha do Tiago Você que acompanha o canal, se puder, por favor, pega esse link, compartilhe Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo Eu vou deixar tudo certinho pra vocês compartilhar E poder ajudar esse amigo, eu vou agradecer muito Não vou citar nomes de ninguém, né? Pra não constranger Mas você que tem um canal e puder divulgar, puder compartilhar essa vaquinha Eu vou agradecer E eu digo assim Faça como se estivesse fazendo por mim Certo? Porque esse cara merece Tá bom? E você vê que é um cara que realmente precisa, tá? Não é ninguém pedindo pra realizar um sonho de estudo É um cara que realmente precisa, né? Ele tem essa deficiência É um guerreiro É um cara sempre pra cima Se tu conversa com ele Tipo assim, ele vai ter mais ânimo do que você Que tem dois braços e duas pernas Vou ser saudável É um cara super animado É um cara nota 10, tá? Ele já recebeu aqui algumas doações de valor Eu sei o valor é alto, pessoal Mas você sabe, tratamento no Brasil Esse tipo de condição, tá? De doença de condição Realmente, infelizmente, é caro Qualquer cirurgia, pra qualquer coisa E o... Ele tem alguns tratamentos pra ser feito Tá? Ele conseguiu parte disso no SUS Mas outros tratamentos, né? Que pode envolver cirurgia E até medicação, infelizmente Ele não consegue custear Ele não consegue pelo SUS Ou consegue parte Então precisa do outro valor Tá certo? E... Bom, vamos ver o vídeo dele aqui Tá bom? Deixa eu ver se tá tudo ok Pessoal, boa noite Eu me chamo Thiago Vieira Sou natural de Timóteo, Minas Gerais Eu sou autônomo Sou registrado, né? Como MEI Meio empreendedor individual E... Eu tenho 100 PJ É... Eu queria contar um pouco a minha história Eu... Os meus patrões viraram Eu fui diagnosticado com Atrofia muscular espinhal Progressiva, tipo 2 É uma doença neurodegenerativa Que é com o médico sistema Neurocentral espinhal E... Ela... Tem uma progressão Acentuada Principalmente Essa variante Menina No caso Nesse caso Desse patologista Circunhina É... A progressão dela é maior A partir Dos Oito anos de idade Onde ser Percebida Uma perda considerada Na Função motora Dos membros inferiores Das pernas Geralmente Como é no caso A gente consegue Caminhar Andar até Uma média de 10 A 11 anos Eu consegui até os 12 Andar Sobre as próprias pernas Devido Eu ter feito Fisioterapias Ter Tido assim Um acompanhamento melhor Uma forma de Um estilo de vida Mais assim Tentando Manter O mais Ativo possível Assim Fisicamente E isso Me ajudou muito Mas infelizmente A doença Progressiva E Aos 12 anos 12 anos e meio Ali Ficou muito difícil Para mim Ficar de pé Ficou muito difícil A massa tesoura Os Nervos Até no pendão Eles atrofiaram Não acompanharam O crescimento Do meu corpo E Causando Um Cortamento No pendão Que Me impediu De continuar Em pé Sos as minhas pernas Eu não tinha força Para manter Me manter em pé No meu corpo O peso De sustentar Meu peso Que a força Não acompanhou O crescimento Do meu corpo E Apesar de afetar Mais Os membros Inferiores A Anima A patrofia Musculística Ela Também Ela Ela afeta Também A comete Os membros Superiores Menos um pouco Mas com o tempo A comete E Acometendo Os membros Superiores Também Causa Um certo Um certo Dependência maior De ajuda De Comoção Porque uma vez Que você tem Apenas os membros Inferiores Suspetados Você pode estar Utilizando os membros Experios Para realizar As atividades No dia a dia E no meu caso Isso foi Ficando difícil Também Eu tinha um pequeno Aliás Principalmente No braço esquerdo Como você pode ver Um considerável Atrofiamento Que Me impediu De estar esticando O braço Realizando Assim Mais atividades Com ele Tem força Quais mesmo Nesses braços E o portão Só interrompendo Pessoal Então o tratamento Ele vai trazer Mais qualidade de vida Para o Thiago Obviamente E vai impedir Com que o avanço Seja tão violento Como está sendo Porque quanto mais Idade Você vai atingindo Obviamente O avanço Dessa Degeneração Ela vai Continuando Até a pessoa Perder todos os movimentos Até Em casos extremos Até a parada Do cérebro Então Esse tratamento Vai Assim Vai permitir Com que o Thiago Ele continue Tendo Uma certa Qualidade de vida Que ele não Perca Esse restinho De qualidade De vida Então Por isso Que é Bastante Importante E tem um Cronograma Da medicação E tudo mais Então Por isso Que ele Ele está Querendo Até antes Do final Do ano Se Deus Permitir Abençoar Ele conseguir E Obviamente Com a ajuda De todos Compartilhando Mais uma vez Reforço isso Canais Amigos Pessoas Que nos assistem Que gostam Pessoas Que tem um Círculo Grande de amizade Se pegar Aqui Esse link Se pegar Esse vídeo E compartilhar Para ajudar O Thiago Com certeza A gente vai Conseguir Atingir Essa meta Nada É impossível Tenha mais Um braço direito E Na medida Que essa doença Essa patologia Probeio também Ela afeta Os músicos Faciais Da mandíbula Causando Um pouco De dificuldade Na mastigação Declutição De alimentos Principalmente Alimentos Mais fórdidos E A gente sabe Que a medicina Ela apesar De estar Engafiando Em muitos Aspectos Com o tempo Vêm sendo Descobertas Formas De Medicamentos Mais eficazes Alguns tipos De tratamentos Mais Excepcionais E Alguns anos A empresa Biogen Disponibilizou Ele Um insumo Esse insumo Chamou-se Pindazar Pindazar Foi Tido como Único medicamento Capaz De De ter o avanço Da atrofia muscular E é até Por isso Muitas vezes Que eu chego Aqui no canal E eu critico Essas coisas Muito naturebas Porque quem estuda Sobre medicação Sabe o poder Que a medicação Tem O problema Da medicação É o uso Errado Mas um cara Como esse Ele não vai ser Curado com planta Ele não vai ter Qualidade de vida Com plantinha De fato Ele precisa De um medicamento Desenvolvido E testado Que pode melhorar A qualidade de vida Dele Infelizmente Pessoal Como esses casos Não são comuns Tratamento E medicação Para isso É caro É caro A indústria Quer lucrar Acima de qualquer coisa Tá Infelizmente Então É difícil Arcar com isso Mas eu sei Que com a ajuda De todos A gente consegue E Quando eu fiquei Sabendo dessa notícia Meu coração Se reduzizou Eu vi uma luz No final do túnel E Nessa luz No final do túnel Apesar de que Dice Além de ser um pouco Distante Da minha realidade Porque apesar De eu não Diz ter Assinado o termo De inclusão Desse medicamento É muito difícil Estar Resgatando ele E muito demorado Muito burocrático Muitas famílias Pessoas Com uma variante Mais leve Até do que a minha É Não conseguiu Aliás Uma variante Eu tinha Mais Regressiva Vamos dizer Amiltofítico É assim Pessoal Como eu falei Lá no início O SUS Até pode ceder Esse medicamento Para o Tiago Mas na agenda Do SUS Está daqui Para um ou dois Anos Para ele tentar Isso aí Tá Então assim Você vê Que o estado dele Pelo que ele contou E até pelo tempo Que eu conheço O Tiago Já tem alguns anos Deu uma piorada Então daqui A dois Três anos A um ano Dois anos Pode piorar Mais um pouco Entendeu E essas doenças Não são reversíveis Você consegue Estagná-la Então ele parando Essa doença Aí Beleza Mas se continuar Não tem como você reverter Não tem como melhorar A situação Entendeu Então por isso Que há uma Vamos dizer Uma certa urgência Né Então Muitas pessoas Têm tentado entrar Em algumas formas De Campanhas Criadas Para engariar recursos Para adquirir As doses Desse medicamento Aqui no meu caso Na instituição Onde eu fui diagnosticado E acompanhando Até meus 15 anos Que é o hospital Sábio Que eu cheguei De Belo Horizonte Me passou a informação De que no meu caso Começaram três doses Três doses Para parar O O seguimento Dessa doença O avanço Então Foi onde Meu eu e meus familiares Tivemos a ideia Para lançar Essa campanha De arrecadação De funções A gente está adquirindo Pelo menos A primeira Dose Aí Prazo E Na justiça Também Para tentar As outras Dose Possivelmente É Porque aí No caso dele O governo Tem a obrigação De ceder Mas já sabe É sempre Cara Eu conheço Diversos casos Que a família Teve que entrar Na justiça Para conseguir Infelizmente Só que até Pessoal Esse processo Ser resolvido Na justiça Realmente A primeira dose Vai dar uma sobrevida Para ele Esse é o ponto É Na medida Que eu conseguir Recursos Também Eu vou estar Vendo O meu fundo Investir Para dar um retorno Para que eu venha conseguir Esse investimento Eu tenho procurado Para ser isso Para estar ajudando Essa minha causa E eu conto muito Com a colaboração De vocês Para compartilhar Esse vídeo Eu vou estar Deixando O link Da minha Campanha Na descrição Do site Do Vaquim E você olha lá Está em 5% Mas acredito Que com A ajuda De você É Na época Que ele fez Está Eu acho Que ainda está Vamos dar uma olhada Aqui Como é Que está Aqui É Tá Arrecadado 18 mil Então está Um pouco Acima de 5% Agora Mas vamos lá Pessoal A gente vai conseguir O cara merece O cara merece Pessoal Vocês estão me ajudando Muito E Eu vou ser Muito grato E Deus Vai retribuir Muito mais Peço Que vocês Estejam Compartilhando As coisas Para a gente Conseguir Porque essa batalha Ela já está Ganhando É questão De tempo E Eu deixo Desenvolvido Agradeço Agradeço As pessoas Que me apoiaram E um forte abraço Até lá Então está aqui o vídeo Eu vou deixar também Tudo linkado As informações Todas que eles passaram Vou deixar linkado Debaixo do meu vídeo Então vocês acompanharam Um pouco do caso Do Tiago Eu estava aqui Em conversa com ele Ele mandou algumas fotos Está certo Show Então está aqui Essa foto aqui Que ele mandou Tem outras aqui Que ele mandou também Só para vocês verem De fato Quem é o Tiago Como ele vive E aqui É o laudo Que ele me mandou Está certo O laudo Que comprova A situação dele Tudo certinho Vou deixar um minuto Aqui na tela Para quem quiser ler Está certo Está aqui Tiago Veira Soares Tudo certinho Para quem quiser ler Aqui Está aí o laudo Médico Da condição dele Está bom Bom Isso aqui é só Para a gente deixar O mais transparente possível Vocês viram A foto dele Viram o vídeo dele Está certo Então não tenho O que esconder Ou coisas do tipo E outra Eu não compartilharia Se eu não soubesse Quem é o cidadão E eu digo para vocês Merece É um cara nota 10 Está bom Está o Instagram dele Vou deixar também Para vocês quiserem Lá acompanhar Dar uma força Está certo Então Tiago Em nome de Jesus Você vai conseguir Sim Você é um cara merecedor Está certo Não está buscando Benefício próprio nenhum A não ser A clara necessidade De De Parar essa doença E você ter aí Uma qualidade de vida Que você presta Tá certo Então pessoal Mais uma vez Encarecidamente Compartilhe Cara Não precisa ser No seu circo No grupo da família No Facebook Em rede social Em sites Compartilhe Eu só peço Que não incomode Outros canais Não fique botando Link em outros canais O que eu peço Aqui é Os canais que me assistem Tá As pessoas que gostam Do meu conteúdo Que consideram E até que não gostam De mim É um cara que precisa Da ajuda E se você Quer ajudar Um ser humano Tá aqui Uma oportunidade De fazer isso Compartilha Tá Compartilhe Doação Aí é vocês que sabem O quanto vocês vão doar Eu vou deixar as informações Mas a única coisa Que eu peço É compartilhe O máximo possível Pra chegar Até pessoas Que possam Tá aí Ajudando O Tiago Eu vou ver Se eu consigo Mandar aqui Pra outros Contatos E tal Que eu possa Tá vendo Isso aí Vou mandar Até num grupo Da minha família Pra mandar Em grupos De igreja Vou fazer o máximo Pra estar ajudando O camarada Demorou Para me falar sobre Porque essa campanha Tá aí Desde 2021 Era pra você Ter me falado antes Mas tudo bem Eu entendo O cara fica Meio acanhado Entendeu Mas você sabe Que aqui comigo Não tem essa besteira Não Então é isso aí Pessoal Desde já Agradeço A contribuição De todos vocês Por favor Compartilhe Tá bom Tchau